Música Crise no sistema penitenciário Tribunais de justiça repassam dados sobre população carcerária ao Conselho Nacional de Justiça No DF a média de presos provisórios é mais baixa porque as audiências de custódia são mantidas em dia Confusão no aeroporto de Brasília Policiais militares e motoristas do Uber discutem e vão parar na delegacia Surpresa boa para quem depende do transporte público Hoje as passagens de ônibus e de metrô aqui no DF ficaram como antes Essas e outras notícias você acompanha agora no jornal SBT Brasília que está começando Música Boa noite Boa noite Uma das medidas aceleradas